Por que algumas palavras como o ataxi e a nata são muito comuns de serem escritas em hiragana e não em kanji? Então, tem muitas palavras que são escritas mais em hiragana, outras mais em kanji. E isso é uma coisa que a gente realmente precisa acostumar. Tem coisas que, tem palavras que tem kanji, mas elas não são usadas em kanji normalmente. Até, assim, as partículas têm kanji, mas a gente não usa kanji para elas. O foco, quando a gente pensa no que a gente coloca em kanji e no que a gente coloca em hiragana, é o seguinte. O kanji, ele é tido como uma forma de escrever que deixa o discurso escrito um pouquinho mais formal, mais quadrado, menos caloroso, por assim dizer. Um pouco menos caloroso. E o hiragana é tido como um alfabeto um pouquinho mais fofo, é um pouco mais caloroso, tem um pouco mais de sentimento, talvez. Lembrando que o kanji, ele carrega o significado e o hiragana, ele puro, ele não vai ter significado. Só juntando vários hiragana, você vai formar uma palavra específica com um significado específico. Só que, tudo depende. Você usar em hiragana ou você usar em kanji. Quando você escreve anata em kanji, o atachi em kanji, você deixa aquilo um pouquinho mais quadrado, um pouco mais formal. Então, se você for olhar essas palavras, digamos assim, no mangá de romance, no mangá de romance, principalmente o anata, que é você, vai estar com o hiragana, em muitos casos. Por quê? Porque a ideia é transmitir esse sentimento, é transmitir paixão, e não, por exemplo, estar assim, mostrar uma distância, né? Não ser formal. E se você for, assim, sei lá, se você fosse ver um contrato ou coisa do tipo, não sei muito bem em qual contexto teria essas duas palavras num contrato, porque eu acho que num contrato seriam termos mais específicos. Mas, no caso, se tivesse num documento uma coisa mais formal, seria mais comum você ver o atachi e a anata em kanji. Agora, eu acredito que tanto o atachi como o anata não são palavras, assim, tanto que não se usa em kanji. Eu acho que até usa bastante em kanji, principalmente o atachi. Tem palavras que realmente é difícil você ver em kanji. Mas o atachi e a anata talvez nem tanto, né? Talvez vocês consigam ver em kanji, em alguns casos. Porém, realmente, tem algumas palavras que quase você não vê em kanji. E tudo vai depender do que você está escrevendo quando você for escolher, né? Escrevo em kanji ou escrevo em hiragana. Se você for parar para observar isso, tudo vai depender do que você quer transmitir com o seu texto, né? Você quer transmitir calor humano ou você quer transmitir seriedade? Isso vai variar. Então, você vai escolher usar kanji ou usar hiragana dependendo da sua intenção com o texto, né? Quem perguntou isso talvez seja uma pessoa que lê mais os mangás ou lê mais lugares onde pode aparecer esse atachi e anata em hiragana. E o que vocês têm que pensar na hora que vocês forem escrever um texto em japonês, um e-mail em japonês, é que tem que ter um equilíbrio entre hiragana e katakana também. Perdão. Tem que ter um equilíbrio entre hiragana e kanji também. Porque se você coloca muito kanji numa frase, a frase fica pesada. Vocês têm que pensar que kanji deixa o texto muito quadrado, muito formal e ele pesa um pouco. Então, você tem que equilibrar hiragana e kanji. Hiragana e kanji, né? No texto, se você for colocar muito kanji no texto, o texto vai parecer chinês. Não é chinês. Lembra que é japonês. Então, tenta colocar mais palavras em hiragana sempre que possível no texto, na hora de você escrever. Não passar tudo para kanji. Como agora se escreve no computador, as pessoas têm costume de colocar kanji em muita coisa. Eu percebo que as pessoas aproveitam para colocar bastante kanji. tem kanji de arigato, arigato gozaimasu. Você também pode escrever com kanji. Mistura kanji e hiragana. E muitas pessoas, na hora de escrever e-mail, escrevem arigato gozaimasu com kanji. Na hora que você vai escrever um cartão de aniversário, por exemplo, você não vai escrever o medetô gozaimasu. Você também poderia usar kanji nisso, né? Mas você não vai escrever com kanji, né? Ou se você fosse, como eu dei o exemplo do arigato, vamos supor, você vai escrever um cartão de agradecimento. Você vai escrever arigato gozaimasu. O que vai transmitir mais o seu sentimento para a pessoa de gratidão? O hiragana acaba sendo um pouco mais adequado nesse caso, porque transmite um pouco mais de calor humano, né? Então, você escrever arigato gozaimasu numa situação mais formal e arigato gozaimasu numa situação menos formal tem essa diferença. Aí você pode escolher o que você quer transmitir, né? Aí você escolhe o hiragana ou você escolhe o kanji. Né? Bacana, né? Bacana, né?